Quem está com a gente para conversar um pouco sobre isso é a Ginny Koglin, ela é representante do CIU, que é o Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Serviços dos Estados Unidos, que é um dos maiores sindicatos nacionais ali dos Estados Unidos, tem mais de 2 milhões de membros. E ela esteve na Colômbia participando, está na Colômbia agora inclusive, participando de uma missão de observação eleitoral para essas eleições parlamentares que aconteceram ontem, domingo. Oi, Ginny, seja muito bem-vinda, tudo bem com você? Oi, Thalita, boa tarde, tudo bem com você? Que bom, tudo bem por aqui também, Ginny. Primeiro eu quero te ouvir em relação à perspectiva sobre os resultados da eleição de ontem. A esquerda fez um número interessante no Congresso e tem esse principal candidato, inclusive, que está ali na liderança da corrida eleitoral, que é um candidato dessa coalizão de esquerda. O que você espera para o país? Primeiro, Thalita, esta foi uma eleição histórica para a Colômbia. Ontem as colombianas e os colombianos votaram por um novo Senado e Congresso, como você falou. E em maio eles vão eleger um novo presidente. E esta eleição legislativa ontem foi importante para a Colômbia porque acontecem, após duas coisas significativas. Primeiro, a ruptura do Acordo de Paz, que foi seguido por um aumento de violência contra lideranças sociais e sindicalistas, e um aumento da pobreza e da desigualdade no país. E segundo, uma greve em maio passado, que se transformou nos maiores protestos da história recente da Colômbia. Durante seis meses, em maio e junho, centenas de milhares de colombianos foram às ruas para protestar contra a desigualdade, a violência estadual, baixos salários e a injustiça racial. E você lembra que o governo colombiano respondeu com extrema violência, com mais de 80 manifestantes mortos. E agora, os manifestantes, principalmente trabalhadores e jovens, tiveram a chance de expressar, de se expressar nas urnas. E eles fizeram. Eles fizeram. Os candidatos da... É, grande. Os candidatos à esquerda da Coelição Pacto Histórico conquistaram mais votos do que conquistaram na história colombiana. Que ótimo. Gini, inclusive, você esteve nessa delegação que observou a eleição colombiana. Eu queria que você explicasse para a gente do que se trata, como foi esse processo. Conta para a gente. Sim. A delegação sindical de observação eleitoral foi organizada pela Uniaméricas, a Federação Internacional de Sindicatos dos Trabalhadores em Finanças, Comércio e outros setores de serviços. E tivemos a participação de 80 trabalhadores de cinco países, Brasil, Canadá, Estados Unidos, El Salvador e Peru. E a delegação, na verdade, faz parte de um projeto de longo prazo de sindicatos de todo mundo para trabalhar com os sindicatos colombianos para acabar com a violência na Colômbia contra trabalhadores e líderes sociais e promover o respeito aos direitos dos trabalhadores. Perfeito. E qual foi a sua avaliação, inclusive, em relação a esse processo? A sua avaliação pessoal, mas também, claro, como membro dessa composição? Então, essa eleição, as eleições na Colômbia são muitas vezes um momento de violência contra trabalhadores e líderes sociais. E assim, nossa delegação estava lá para dizer às autoridades colombianas, o mundo está assistindo. E se houver violência, estaremos aqui para documentá-la e protestar contra ela. E o que aconteceu ontem na Colômbia foi um sucesso. Estava com vários problemas, mas, em total, foi uma eleição com sucesso, sem violência. Perfeito. Gini, essa eleição, inclusive, trouxe um tipo de parlamentar que foi chamado de candidato da paz. É um novo cargo parlamentar, que, inclusive, pode servir de exemplo para outros países da América do Sul, da América Latina. Eu queria que você explicasse para a gente do que se trata esse candidato da paz e qual será o papel dele dentro do Congresso. Então, este projeto de candidatos da paz, que foi um resultado do Acordo de Paz, é interessante. Pela primeira vez, nas regiões mais afetadas pela violência, as pessoas podem votar para que as vítimas ocupem um lugar, um cargo, no Congresso Nacional. Há 16 assentos especiais novos na Câmara dos Deputados, reservados para elas e eles. Vítimas de violência. Por exemplo, vítimas de violência contra pessoas indígenas, vítimas de racismo. E são candidatos políticos de famílias humildes, das zonas rurais, das regiões mais pobres. E mesmo sendo um projeto modelo, a nossa delegação constatou que o governo colombiano não estava fazendo tudo o que concordou em fazer para apoiar e proteger esses candidatos precários. E agora que eles foram eleitos, esperamos que o governo proteja e apoie essas pessoas como parlamentares. Mas mesmo com os problemas, este projeto de candidatos de paz, e eu acho que pode ser modelo para outros países, países com vítimas de violência, desigualdade, injustiça racial. Países como Estados Unidos e Brasil. Perfeito. Gini, me explica um detalhe. Essas vagas, elas se inserem já no Congresso? São cotas ali no Congresso ou são vagas a mais? São vagas a mais? E que não podem pertencer, pertencer, estou falando em espanhol, aos partidos tradicionais. São candidatos novos, são candidatos dos movimentos sociais, do campo, são pessoas, como eu falei, são pessoas humildes. Claro. Só para finalizar, a partir desse processo eleitoral, como você enxerga o futuro agora da Colômbia? Já 29 tem eleição, será um processo tranquilo que pode levar a mudanças concretas ali, inclusive do país? Então, estou, o que estou ouvindo hoje em Bogotá, dos sindicatos e líderes sociais, e que eles estão felizes com os resultados das eleições. Os candidatos que apoiam a paz e justiça, se saíram melhor do que esperaram. Os líderes dizem que ainda há muito trabalho a fazer na Colômbia, mas estão otimistas com o futuro. E eles vão trabalhar muito para eleger Gustavo Petro como presidente da Colômbia, que pode ser histórico. Também quero observar que todos os trabalhadores jovens corajosos que participaram na greve geral no ano passado devem fazer parte do futuro da Colômbia. E o que eu percebi ontem nas urnas foi muitos jovens, muitos jovens, e que na Colômbia não é obrigatório votar. Então, muitos jovens chegando para votar. E de onde eu estou agora, consigo ver um bom e novo futuro para a Colômbia. Vamos lá. Jini, você estará no 29 de maio acompanhando o processo eleitoral? Sim. A gente vai votar. Sim. E a gente vai ficar com uma luz internacional na Colômbia. A gente... Todos os sindicatos dos vários países de América Latina e América do Norte vamos ficar com os olhos assistindo tudo o que acontece na Colômbia para transformar, para ajudar a transformação na Colômbia. E a gente vai ficar com os olhos assistindo